Yo, como é que é família? Quer ele que quer, já sabe que eu vou subir o alce, só tô aqui pra dizer, pra seguir a página Pegadinhas de Mons, é a cena, quer ele que quer, já sabe. Estamos aqui pra gravar a segunda parte da pegadinha, a minha sobrinha desapareceu. Vocês tanto pediram essa pegadinha, não, tanto pediram não, apenas 5 pessoas aí que pediram, mas nós temos que dizer que tanto pediram, nem pra criar aquele impacto, sabe como é que é? É verdade, é verdade. E olha, nós estamos com um espaço publicitário no canal, você que deseja publicitar algo, entre em contato conosco através do número que passa no rodapé do seu celular. Antes de irmos pra pegadinha, se liga nessa dica, é uma publicidade, tem apenas 30 segundos, não pula não, porque é através da publicidade que nós colocamos o pão na nossa mesa, compramos a fralda para os vossos sobrinhos, é isso que tem sustentado o canal. Os megas, os megas, é uma conjuntura de coisas que tem sustentado aqui o canal, então confira a publicidade que eu tenho a certeza que muito irá te interessar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Salão. Caixada e ventos e serviços. Não sei se terás visto, estou à procura de... Minha sobrinha desapareceu há pouco tempo, não dá uma procura, meus irmãos estão... Entraram de lá, não sei se cruzas com ela lá, a foto dela é esta aqui, uma menina pequena, com os cabelos cacheados, não sei se terás visto por aqui. Não consigo ver, não consigo ver, está aqui. Ela tem esses cabelos cacheados, mesmo latinha, ela se desabotava conosco, de repente, nos despistou, despistou, desapareceu. Não, não ouviu? Está bem, obrigado. Ah, baixinha, mesmo latinha, tem uns cabelos cacheados. E agora estamos com um pouco... Nós estamos vendo desse lado? Sim. Estava de um vestidinho amarelo, até tenho umas fotos aqui, não sei se terão visto. É essa aqui. Desapareceu essa manhã, espera lá, tem outra manhã, espera lá, tem outra foto aqui, acho que dá para ver. Não, não viram? Não. Estão a rir, é uma cena séria. Ela desapareceu essa manhã, não viste? Não, é que eu estava a chegar agora aqui, na verdade. Ah, não viste, mas tem uma outra foto dela, essa aqui, não terás visto. Não. Coitada, sabe, minha irmã está preocupada, onde ela está? Ela desapareceu hoje, como diz? É impossível. É impossível? É impossível? Tem uma outra foto dela, acho que essa aqui, consegues ver melhor. Não viste uma foto mesmo? Não tem uma foto mesmo. Não percebi? Uma foto mesmo dela. Através dessas fotos não dá para conseguir identificar? Não. Não é que eu só tenho essas fotos dela. Não tiramos, não tinha muitas fotos dela ainda. Não viste mesmo? Não. 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 Não tem uma foto mesmo. Não tem uma foto mesmo. Não tem uma foto mesmo. Tá bem, obrigado. Vou continuar a procurar. Obrigado. mítica. Só não me avi, não a vi, é meu. menina, não a vi. Senhora, não é? Minha sobrinha. Não. Não viu? Não foi dela daqui uma. Ela passou daqui a pouco tempo. Não viram? Não viram? Mas não viram? Não, não dá pra prestar atenção. Ó, ó. Não viram? Não, ainda não passaram. Não passaram daqui? Não, tá aí. Continuando a procurar. Obrigado. Baixinha, loirinha, mas tem cabelos um pouco amarelos, uma coisa assim. Loira é alguém que tem cabelos amarelos, oxigenados, uma coisa assim. Não sei se você consegue, tipo, diferenciar. Nada, eu tô vindo de casa. Vindo de casa? Mas não viste ela, uma coisa assim? Não, mas eu tenho uma fotografia dela, basta ter visto e não prestar atenção. Ela é esta aqui, ela é esta aqui. A própria fotografia dela tá aqui, ela brincando aqui. Com boniquinhos. Ela é isso aqui. Ela perdeu seus dias de manhã, não sei se viste ela. Ah, não posso te mentir, meu prato. É? Não saís de casa hoje? Eu vou sair de casa agora. Agora? Vou ter com um amigo aí, depois eu vou voltar. Tem uma minha sobrinha que desapareceu essa manhã, então estamos à procura dela. Não sei se estão vendo desse lado. Meus irmãos estão espalhados, estamos à procura dela. Ela desapareceu essa manhã, não sei se viram. Uma menina, magrinha, baixinha, trazia um vestido amarelo. Com cabelos meio cacheados. Não, nós estamos a entrar lá. Ah, não. Eu tenho uma foto dela, não sei se viram essa menina. Não desapareceu essa manhã. Minha irmã, onde está? Não viram? Não viram? Ui, não viveu. Nós estamos animindo eles passando deストração. G Jadi... Verifique-se nas nossas mãos não até morrer. Ficarne. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Eu até tenho uma foto dela aqui. Não sei se terão visto essa menininha aqui. Ela desapareceu hoje. É ela esta aqui assim. Outra foto dela é essa aqui assim. Não sei se viram ela. O que é isso? Não. Não, mas não é aquela que vimos aqui. Estava com uma moça assim? Não, ela estava sozinha. A comer uma rafada. Deve ser ela, ela gosta muito de rafada. Vamos acompanhar o bradinho. Vamos lá, vamos lá ver. Já procuramos isso tudo aqui. Está a ser difícil de encontrar. Não veio, né? Mas eu tenho uma foto dela aqui. Não sei se terás visto essa menininha aqui. Ela desapareceu essa manhã mesmo. Minha irmã onde está bem preocupada. Não sei se viu. Tem uma outra foto dela. Acho que essa aqui dá para ver melhor. Não viu, pai? Tem uma outra fotografia dela. Tem uma outra fotografia dela. Outra fotografia dela é essa aqui assim. Não sei se viste ela. Não viste ela? Não, não. Não. Não dá para ver aqui. Tudo bem? Desculpa, perdi uma sobrinha minha. Não sei se viram ela. Ela é uma lourinha. Ela é essa aqui. Não sei se viram ela. Não viram, pai? Meus irmãos estão procurando do outro lado. Então eu entrei nessa rua aqui. Você está vindo desse lado, né? Não. Eu estou vindo desse lado. Só que eu venho de ela já para me cuidar disso. Estou lá para cá. Ah. Não, não vi uma menininha. Estava de um vestidinho amarelo sozinha. É. 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 Essa manhã. Essa manhã. Essa manhã. Está na procura dela. Não está mal encontrado. Desapareceu essa manhã. Mas eu tenho umas fotos dela aqui. Não sei se terá visto. É. Essa aqui. Desapareceu essa manhã. Minha irmã onde está? Está muito mal mesmo. Preocupada. Nós até já mandamos para a televisão. Não sei se viu. Tem outra foto aqui. Não sei se viu. Não viu, pai? Não vi. Ok. Obrigado. Vamos continuar a procurar. Obrigado. Obrigado. Não percebi? Deve estar por aqui. Deve estar por aqui. Deve estar por aqui. Por isso que eu estou a procurar essa zona aqui. Acredito que está aqui. Ok. Muito obrigado, pai. Obrigado. Não viu. Não viu, né? Obrigado. Só não vai lá que chegou. Poderás ter lhe visto. Ela tem uns cabelos cacheados. Ela desapareceu hoje, meu. Não sei se... Não viu, pai? Não, não. Eu como Fibre Clássico. Fibre Clássico. Ah. Vem da Fibre Clássico? Sim. Ela desapareceu. Essas crianças são muito riquetas. Desapareceu do nada. Não viu uma menina assim? Nada. Nada. Não viu? Ok. Obrigado. Vou continuar a procurar. Obrigado. 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 Só não vai lá que chegou. Aqui você deixou.